Olá, pessoal! O vídeo de hoje é sobre o livro Legião, do autor William Peter Blint. Esse livro é uma continuação do livro O Exorcista, escrito pelo mesmo autor, certo? Então, esse aqui é o livro. Essa capa é maravilhosa. O livro é em capa dura, a lombada, contra capa. Por dentro, ele também é incrível, essa folha de guarda ficou maravilhosa. Ele vem com uma fitinha azul. Vou mostrar alguns detalhes do livro para vocês. E atrás não é muito diferente. Então, vamos lá para as minhas impressões de leitura. Eu fui daquelas, eu fui daquelas que fui com a expectativa de um livro de terror, na mesma pegada que O Exorcista. Se esse livro é uma continuação do Exorcista, o que eu pensei? Ele vai ter aquela pegada de terror, aquele sobrenatural, o livro inteiro. Só que não, gente. Não é isso que acontece com esse livro. O Exorcista, apesar dele ser a continuação do Exorcista, ele é um livro policial. Ele é um thriller de investigação. E isso realmente não funcionou comigo, porque eu fui com essa expectativa. E o que aconteceu? Eu comecei a achar a leitura chata. Aquilo não estava andando de jeito nenhum, tanto que eu demorei um mês inteiro para ler esse livro. Porque eu comecei a leitura, parei na metade. Aí eu fui e voltei para terminar. E assim, com muita má vontade, porque eu não estava afim. Eu estava achando a história chata. Eu não sou uma pessoa fã de literatura policial, de gênero policial. Eu não sou muito fã. Apesar de eu já ter lido muito Agatha Christie na minha adolescência, li algumas coisas, eu não sou muito fã. Com exceção do Coração Satânico, que eu li recentemente, que também foi publicado pela editora Darkside Books. Eles até me enviaram esse livro aqui de parceria. E eu gostei muito do Coração Satânico. Porque ele não é um livro de terror. Ele tem o sobrenatural, mas é lá no finalzinho. Ele é um thriller mesmo de policial, de investigação. E aqui é a mesma coisa. Só que aqui a gente estava com uma expectativa. Não só por ser a continuação do Exorcista, mas olha essa capa. Você já acha que é tipo o livro de terror. E não é isso que acontece. Então, vamos lá. Do que se trata a história? Essa história vai se passar 20 anos depois do caso do Exorcista, da menininha lá e etc. Que todos vocês já conhecem. Temos aqui o detetive Kinderman, que ele é o protagonista. E ele é o mesmo investigador lá do Exorcista. Acontece um assassinato de um garoto de uns 12, 13 anos. Esse menino, ele era entregador de jornal. E ele aparece assim, gente, tipo crucificado. Tá? Ele está em forma de cruz. E tem uma assinatura no corpo dele. E é essa assinatura que deixa o detetive, o Kinderman, ali preocupado. Por quê? Porque a assinatura é de um serial killer que morreu há muitos anos atrás. Tanto que dá... Quando ele viu o corpo do menino, o jeito que o menino foi morto, é como se fosse aquele serial killer matando novamente. Começando com os assassinatos. Porque os assassinatos vão acontecendo. E só que esse cara está morto. Ele viu o corpo do cara. Ele que investigou esse cara na época, etc. E tal. Então, ele precisa descobrir quem é esse assassino. Só que o livro inteiro você tem essa investigação. Ele tentando investigar. E sim, tem umas coisas estranhas. Você fica com um suspeito na sua cabeça. Você acha que pode ser isso. Só que aí, gente, como eu disse pra vocês, eu parei a leitura na metade. E eu falei assim, bem, eu vou continuar. Porque eu já vi que não é terror e tal. Mas, gente, sério. Sério. Esse livro, ele termina. Ele tem um final. Que além de sobrenatural, ele é surpreendente. E aí sim, porque até então, eu falei assim, onde que esse livro é a continuação do Exorcista? Eu não estava conseguindo ligar um livro com o outro. Não estava mesmo. Só que aí, quando você chega no final... Mas é no final, gente. No final do livro, você tem total ligação com o livro Exorcista. Sem contar do final surpreendente que você fica... Ok. Aquilo nem passou pela sua cabeça. Então, valeu muita leitura só por esse final surpreendente. Mas se você tiver afim de ler esse livro, não vá com uma expectativa de um livro de terror, ok? Se você gosta de um bom thriller, esse aqui é uma grande indicação. Além desse final surpreendente, de total ligação com o livro Exorcista, eu gostei muito da visão religiosa do personagem aqui, o Kinderman. Porque ele é uma pessoa religiosa, né? Ele acredita em Deus. Só que ele não pega aqueles dogmas pra ele. Ele estuda os dogmas, ele coloca toda uma filosofia, ele entra muito com a ciência também dentro da religião. Ele acha Deus muito sacana em alguns momentos. Ele fala muito com Deus no livro, de uma forma meio sarcástica. Tipo, você tá jogando comigo, coisa desse tipo. Eu achei muito, muito interessante. E o nome do livro, Legião, ele se remete, né? Aquela passagem bíblica, famosa. Então, Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Respondeu ele, porque somos muitos. Isso está em Marcos, capítulo 5, versículo 9. Eu acho que é isso. E tem tudo a ver com a história, tem tudo a ver com o título. Então, assim, foi muito incrível. A visão que o Kinderman passa lá no finalzinho. Você tem aqui também um padre. Tem toda uma questão dos padres aqui também, mas tem um padre específico que é muito amigo do Kinderman. tanto que eles vão até no túmulo daquele padre lá do exorcista. Como é que é o nome dele? Carras. Esqueci o nome dele agora. Né? Que acabou falecendo e tal. Então, assim, gente, o final é surpreendente. Além desse final maravilhoso que você não espera, o leitor realmente não espera. E toda essa ligação com o exorcista, você tem essa questão filosófica, religiosa que o personagem coloca no livro. e que eu acho que faz muito parte do próprio autor. Porque o autor, gente, ele faleceu esse ano, né? Ele faleceu em janeiro de 2017. E a Darkside, quando ela encaminhou esse livro, eles mandaram também isso daqui pra gente, da paróquia São Bento. Aqui a foto do autor, né? Que faleceu agora esse ano. Falando da missa de sétimo dia dele. Celebramos também o querido William Peter Blatt, um ser iluminado que acreditava na vida eterna. Católico fervoroso, escreveu inúmeras histórias que tocaram o coração e a fé de milhares de pessoas ao redor do mundo, testando os argumentos de quem não crê no poder dele. William Peter Blatt subiu aos céus em janeiro de 2017, aos 89 anos, deixando esposa, três filhas, dois filhos, sete netos e seis bisnetos. Então, eu achei bem interessante a Dark ter colocado isso. Aqui tem até a oração de São Bento, que é uma oração super poderosa aí, contra os seres das trevas e etc. E eles mandaram e mandaram isso aqui também, que eu achei bem bacana, Dark Crush. E é isso, gente. Eu acho assim, se eu não fosse com essa expectativa grande em torno de um livro de terror, eu não teria me decepcionado, porque é um bom livro, é um livro muito bem escrito, a escrita do William é maravilhosa, tem aquela mesma pegada do Exorcista, é uma continuação do Exorcista, sim. E tem até o filme, que é o Exorcista 3, que eu estou para assistir, mas eu não assisti ainda. Eu assisti o 1 e assisti o 2. E o 3 eu não assisti ainda, que é o 3, realmente trata-se desse livro aqui. Mas quando eu assisti, eu deixo nos comentários o que eu achei lá nas minhas redes sociais. É que como eu sou mãe, gente, estamos assim, às vezes eu não consigo encaixar um filme de terror, para encaixar com o dia que eu tenho que gravar o vídeo, porque eu não tenho, assim, gente, tempo para assistir o filme a hora que eu quero, ler a hora que eu quero, gravar vídeo a hora que eu quero, entendeu? Eu tenho dias específicos, então não deu tempo ainda de assistir o filme para gravar aqui a resenha para vocês, tá? Mas, pelo que eu já vi muitas pessoas falando, é um filme muito bom. Na verdade, eu acho que os 3 filmes são bons, né? O primeiro é aquele clássico que todo mundo conhece, né? Mas parece que o segundo eu gostei muito, eu gostei bastante, apesar de não ter o dedinho do William Peter Blight na história, mas eu gostei muito e aí eu tenho que assistir o 3 para ver se, né, é bem parecido com o livro ou não, enfim, né? Quando a gente assiste, quando a gente lê um livro e depois assiste um filme, a gente é bem crítico e os cachorros aqui estão tão difíceis. Eu vou deixar ligado aqui no box de descrição o link da Amazon para vocês comprarem esse livro e comprando por esse link vocês também ajudam o canal. Também vou deixar linkado para vocês aqui abaixo o link da compra do meu livro que foi publicado em e-book pela Amazon e em breve teremos também o livro impresso pelo Clube dos Autores. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilha e se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau!